Música Música E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia! Tem poder no nome de Jesus Tem poder no nome de Jesus Ayer, anoche vim de muleta e estive aqui e mano de Dios vim como vim hoje Aleluia! Aleluia! Andava de muleta? Uma perna que me fracturou Me fracturou uma perna, estive no hospital 25 dias Então como não me operava, saí e aqui estou com Deus Aleluia! Agora nada, nada! Aleluia! Como este é você? Não tem nada, não tem nada Agora sim? Glória a Deus! Aleluia! 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 Eu aprendi a chamar por telefono porque o cliente se sente muito mal e não pode caminar. E a chamar e me disse que estava caminhando e me parou sobra da cama. O braço que se me vea saído, eu tenho como dois meses que me saíram e não o podia levar para cima. Agora o levam para cima. O estomago e, graças a Deus, foi sanado. Aleluia! Aleluia! Eu tinha de uma caída, eu tinha por dentro da rodilla. Quanto tempo? Seis meses. Agora nada? Não, não. Se foi. Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Ele continua tendo! Ele continua tendo! a minha roupa, que eu tinha guardado na minha roupa porque chegou um momento que eu não me ponia minha roupa e estava usando outro tipo de roupa muita gente me conhece e eu era uma pessoa muito delgada e depois comecei a engordar eu não queria estar gorda e a mim gostava de fazer exercício não tinha ansiedade, tinha exercício na boca e olha... A minha roupa Há anos que eu tinha uma roupa assim na cervical aqui e eu passei várias vezes para que eu morasse para a sanidade, mas os senhores que eu gostava de fazer com esta noite a senhora eu gostava A todos os dias que eu gostava A minha roupa 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 Eu que grades right O que é o que é o que é o que é o que é? Que é o 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 que é? Se ama que é o 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 eu não que é, E agora a feita, de oroam, Olha o que é é o impensado de Foítera de En attainmento A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto